Servi-P se aplica multa para negociante Sira, nebe-fan-han, estrada público, la roa licença. Diretura Executivo, Serviço Resisto, no Verificação Empresarial, Instituto Público. Apela para negociante, nebe-da-deu, nem halau, atividade fa-an-ha-han, ira estrada público, tem que resisto para ir a Sérvia Rodireta, licença. Uma guia negociante, nebe-da-deu, e a licença, serve-se e aplica multa mínimo R$ 1,00, máximo R$ 1,00, R$ 1,00. Diretura Executivo, Serviço Resisto, Florêncio Sánchez, considera, atividade de negocio, a i-han, ira-fata público, regulariza e decreta o lei Tolunuru Resingat, Barra Rihongrua Sanuru Resingito. A turma garante qualidade, a i-han, nebe-fan, no fácil ou de controle. Agora, mas se não é bem que agora continua, halau na fatim, fa-an-ha-han, ira estrada, e nunca fatim, fatim, mas bem, se dá o que sai, a entidade ilegal, não se dá o que reta, nem nem a legalidade, o licenciamento legal, o governo, o regulador, e nem a violação, pelo menos, a lei de São Paulo. Primeiro, se há violação da lei Sociedade Comercial, então, falamos, se há violação da lei de licenciamento, e já falamos, se há violação da lei de licenciamento, se há violação, lei não é a terceira, se há negócio, sem reta legalidade, sem gradista, sem reta licenciamento, a lei de alarma permite, lei de newscar Musicado, não é o que permite ser a tutela multa, 5.000 se tal, celery o lima. Mas, bem, a lei done para poder falar com a presidente da República promulgar o teão, agora a jornada da República, 15,20 mil. Então, não sei- Rihongrua Sanuru Resingito. Então, não sei- G Würrião, não sei-O e-B. Se ele disse que seu rendimento apareceu, não sei-O emulsar, não sei-O, emulsar,วก Machula Lake. Armeida, tinha-se a garantia, de 2020. a gente não houver inigualidade. Também, a lei se aplica a saúde, mas ela não permite a saúde, mas ela não permite a saúde. e o público. Consumidor Bernardo de Andrade Soares Ateteng. Durante ele sempre está na área de Santa Cruz, mas também tem sintomas de rumo. Consumido Bernardo de Andrade Soares Ateteng. Ornei, Líbia Martins para RTTL. Oi, telespectadores, a ter uma informação atual e não factuais. Quê você se inscreva? Não esqueça de botar uma notificação ou de um comentário. Não faça tudo para me dizer.